Renascer, vem aí! Novela de Benedito Rui Barbosa, exibida em 93, ganhará um remake já confirmado pela Rede Globo em 2024. Reescrita por Bruno Luperi, assim como Pantanal, espere-se que o remake seja um marco de audiência, já que a versão original é considerada uma das melhores novelas de todos os tempos. Vamos ver agora um provável elenco. Espero que você goste. Comente, se inscreva e deixe o like. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto